Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito. Compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Alves Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Por que dão essas coisas para as crianças lerem? Porque tem valor, porque aquilo tem força educacional. Não, porque aquilo é brasileiro. E nós temos que valorizar as nossas coisas. Por que tem que valorizar as nossas coisas se elas não valem nada? Tem que, em primeiro lugar, aprender a valorizar o que tem valor. Não é isso? Quer dizer, primeiro, antes do país querer ser valorizado, ele tem que aprender a valorizar o que é bom. Eu li todos os livros do Monteiro Lobato quando era criança e gostei muito de ler. Olha, a literatura adulta do Monteiro Lobato é notável. A literatura infantil eu não sei porque eu nunca li. Eu li tudo. Eu era criança. Aliás, eu vou contar uma coisa. Nunca me interessei por literatura infantil. Se era infantil, para mim não servia. Quando me davam livros infantis, eu me sentia profundamente ofendido. Então, pode ser que seja até bom, mas eu não sei. Tinha os livros da Ana Maria Machado, filha do Aníbal Machado. Devia ser bobo, cara. Mulher muito inteligente. Nunca tive paciência para ler essas coisas. O Fantasma do Minha. O Fantasma do Minha. Não sei que livro que é. Só que se eu aprendi, a mitologia dele... Infantil eu só li... Coisas infantis eu só li histórias em quadrinhos. Filha do Aníbal Machado. Mas olha, se era literatura infantil, eu falei que já vem chatice. Essa coisa de tia, se a tia quer que a gente lia isso. E o meu livro preferido era o do John Alexander Hunter, que se chamava O Caçador. O livro chama-se Hunter. O cara, o nome dele era Hunter. Tinha a tradução brasileira, O Caçador. Eu li umas 400 vezes esse livro quando eu era criança. Era a história de um sujeito que foi caçador, depois guarda-caça na África. E ele vai contando ali a psicologia de todos os animais, como é que eles fazem para enganar o caçador. Então é um negócio absolutamente fantástico. Até hoje eu releio esse livro com interesse. Hoje eu tenho uma coleção enorme de livros sobre caça. Adoro os livros do Jim Corbett. Jim Corbett era um matador de tigres na Índia. Quando tinha um tigre comendo pessoas. O pessoal das aldeias, que não tinha sequer um estilingue, coitadinho. O tigre entrava e comia 40 pessoas. Chamava o Jim Corbett para dar um jeito no tigre. E é um escritor absolutamente primoroso. Escreveu vários livros. Tão bons quanto os do Hunter. Só que o Corbett tem uma dimensão filosófica mais. É um sábio. Ele ainda é considerado um santo. Essas coisas me interessavam quando eu era criança e adolescente. Também tinha os livros do Júlio Werner. Aquele negócio que era muita ficção científica não me interessava. Mas eu me interessei pelo Miguel Strogoff. Era uma história de guerra e espionário. Era bom. Também os livros do Saint-Exupéry. Voão noturno, piloto de guerra. Essas coisas me interessavam. Agora, nada de ser infantil. Tudo são coisas que você pode ler quando é criança. E pode ler depois de adulto. E vai funcionar do mesmo jeito. Então, não estou desmerecendo os autores de livros infantis. Mas estou dizendo que... Para mim não me interessava. O que era infantil para mim era chato. Vejam vocês. Eu ganhei minha primeira espingarda quando eu tinha oito anos de idade. E não era espingarda de chumbinho. Era uma espingarda roça e calibre 36. Calibre pequeno, mas... Para matar cobra. Então, o sujeito com uma espingarda roça e na mão vai ler literatura infantil. Não tem sentido. Lamento, mas não faz sentido. Então, o que não quer dizer que eu fosse um sujeito muito precoce. É o contrário. Eu até oito anos tinha uma inocência. Eu contei para você que... Primeira vez que eu ouvi a palavra punheta, eu fingi que sabia o que era. Para não confessar a minha ignorância. Mas ele levou vários anos até descobrir do que se tratava. Então, veja, essa história do chum, eu contei para você para mostrar a dificuldade que existe para você se orientar no meio disso. Então, por exemplo, você fazer a comparação entre as doutrinas do chum e as da igreja católica, para mim não faz o menor sentido. É óbvio que não bate uma coisa com a outra. Quer dizer, qual é o problema? Você vai procurar o chum para tentar encontrar lá o que você deveria tentar encontrar na igreja católica? Então, você é burro. Porque a igreja católica foi fundada por Jesus Cristo, não foi pelo chum, porra. É uma coisa muito simples. Quer dizer, o que tem na igreja católica é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que está ensinando aquelas coisas todas. Não está só ensinando, ele está agindo. Quer dizer, como é que você vai entender, por exemplo, algo da religião católica sem você estudar os milagres? A religião católica está muito mais nos milagres do que em qualquer coisa que os padres lhe ensinem. Veja, por exemplo, os vídeos desse doutor Ricardo Castanhão. É um médico boliviano. que se converteu por ter presenciado milagres eucarísticos absolutamente fabulosos. Você até hoje estuda isso. Ele acha que até os 40 anos era ateu. Daí a verdade apareceu para ele como fato, não como doutrina, não como ideia. Agora, quando eu digo o cristianismo não é uma doutrina, não apareceu como doutrina, ele foi uma coleção de fatos. Por exemplo, o nascimento virginal de Jesus Cristo. Isso aconteceu na realidade ou é apenas uma coisa que está escrita? É uma doutrina isso? Ou é um fato? Claro, é uma doutrina, mas ela se refere a um fato. Quer dizer, o fato tem primazia sobre a doutrina que o explica, ou não? Precede, né? Claro, o fato precede. A vida inteira de Jesus Cristo precede a doutrina católica. Se você pegar no Novo Testamento, as palavras de Jesus Cristo, acho que são completas o quê? Quatro páginas. O resto nós sabemos através de segundos e terceiros. Quer dizer, um apóstolo que ouviu de outro apóstolo que ouviu de outro apóstolo, ele está aqui contando. Quer dizer, como é que o fato, como é que a vida do Nosso Senhor Jesus Cristo não vai ter primazia sobre isso, meu Deus do céu? Eu digo isso que é uma coisa supremamente óbvia e veem os catoliquinhos e ficam ofendidos. Não, você está depreciando a doutrina. Quer dizer, mas que imbecilidade? Onde que nós vamos parar? Com esses apologistas da religião católica não espanta que as igrejas fiquem vazias. Porque é para fugir. Porque ou você encontra o pessoal da teologia da libertação ou encontra a teologia da estupidificação. Quer dizer, o que fazer? Eu acho o seguinte, que a igreja teve a primazia sobre toda a cultura enquanto ela tinha a superioridade intelectual. Se você pegar o tempo de Santo Tomás da Quina, Santo Alberto, Dan Scott, que pessoa mais inteligente que eles havia em toda a Europa? Ninguém. Mais inteligente ou mais culto? Ninguém. Olha, estou lendo aqui também esse livro aqui do... Ups. Atanasius Kirchner era um padre jesuita. Diz que era o último homem que sabia tudo. O último homem que deu palpite em todas as ciências e fez descobertos em todos os ramos da ciência e da técnica. Quando você encontra alguém aqui... Quando você pega Descartes e compara com esse cara aqui, eu falo, Descartes é um menino. A igreja teve primazia sobre a sociedade enquanto ela teve a superioridade intelectual. A partir da hora que ela desistiu disso aí, começou a seguir os outros, afundou, meu filho. Agora, se você vai seguir aí, sei lá, Canoguer, onde é que vai parar isso? Você, veja, se eu ensino algum treco que está errado, e eu posso ter ensinado muita coisa errada, evidentemente posso. Você precisa ver, eu ensinei isso como conclusão final do ano da doutrina, como parte de uma evolução dialética. Muito pouca coisa que eu ensino é conclusão definitiva. Tudo é exame dialético, né? Portanto, vamos dizer, os erros se encaixam, dentro do processo da busca da verdade. E interessa você sabê-los, não é sabê-los no sentido, ah, eu vou examinar agora os erros, porque eu vou fiscalizar. Não. Se você não participa do erro, você não vai entendê-lo. Você vai ter que entender profundamente, quer dizer, você vai ter que vivenciar aquele erro como se fosse ideia sua, depois você se livra dele. Se você não faz isso, você nunca vai aprender nada, absolutamente nada. Quer dizer, você quer ficar na verdade 24 horas por dia e você nunca se afasta dela, então você é Deus. Você está exigindo de você uma coisa que só Deus pode exigir. O ser humano não pode. Quer dizer, você não está experimentando a busca da verdade. Você está apenas repetindo conclusões que apareceram nas sentenças dos papas ou nos grandes livros escolásticos. Mas entre os grandes livros escolásticos existe abismo de diferença, existem discussões terríveis ali. E se você ver como se formou a igreja ao longo dos concílios, como se formou a doutrina ao longo dos concílios, você vai ver que os campos de divergência eram imensos. quer dizer, você não está dentro da igreja navegando no mar de certezas. Só quem navega no mar de certezas é o cara no guia, meu Deus do céu. Você quer certeza absoluta? Vai falar o cara no guia, aqui não tem não, porra. Está entendendo? Tem uma pergunta aí. Então, a pergunta é relacionada a... Aqui o Daniel, que é o dono do site... Canal do Bertorelli, site excelente sobre o negócio de cinema. No YouTube. No YouTube. A pergunta é a seguinte. Eu tenho reparado muito nos filmes de heróis, principalmente os filmes da Marvel, que a infiltração da KGB nesse tipo de filme, ela sempre vem de uma forma que não é natural. Ela sempre vem na forma de ETs, ela sempre vem na forma de uma inteligência artificial, uma coisa que não é natural. e que não é muito velocínio. E isso... vem sempre acompanhada de algum fato, alguma informação que existe. Por exemplo, na Viúva Negra, filme da Marvel, existe a abdução de crianças para que essas crianças tornem-se agentes da KGB, tornem-se sleepers aqui nos Estados Unidos. Tem uma série muito boa chamada The Americans, sobre agentes infiltrados aqui, agentes da KGB infiltrados nos Estados Unidos, e Agents of the Shield também tem coisas relacionadas a isso. Crimes que acontecem de verdade, mas que ali são retratados num espectro de ficção, assim, quase inverossímil. Por que que isso acontece dessa forma se, na realidade, esse tipo de coisa acontece? Mas eles retratam ali como se fosse aquela risadinha de Ah, isso aí é a teoria da conspiração, não vai acontecer nunca. Por que eles colocam dessa forma? Bom, esta é a maneira de vacinar você contra a tentação de conhecer essas coisas. Isso quer dizer, você pega fatos reais, perigos reais, crimes reais, e dá a eles a aparência de coisas fantásticas. Agora, toda vez que você ouvir falar desse negócio, você vai achar que é fantástico. Porque você não consegue esconder completamente. Então, por exemplo, eu já disse que o domínio que os soviéticos tiveram sobre a cultura americana ao longo de mais de 50 anos é o domínio quase total. Eu digo isso por quê? Porque eu estudei. Eu sei o que eu estou falando. Mas, quando eu digo isso, as pessoas ouvem como se fosse a teoria da conspiração mesmo. Está entendendo? Porque já estão acostumados com isso aí. Dizem, ah, esse cara acredita em extraterrestre. Quer dizer, é terraplanista. E assim por dentro. Então, você vê esse negócio de terraplanista, tudo que eu li até hoje eu não cheguei a conclusão nenhuma, evidentemente. Mas uma coisa eu garanto para vocês. O pessoal terraplanista é muito mais honesto do que os outros. Mas muito mais. Não tem comparação. Porque entra o cara que está lá, faz uma experiência, faz uma medição, vai lá observar, certo? E tira a sua conclusão. E o sujeito que só responde com risinho, diz carne, mas qual que está falando sério? Quer dizer, é muito fácil você se fazer de superior, responder tudo que o outro faz. Ha, ha, ha. Pronto. Isso no Brasil funciona. Quer dizer, você tirar a credibilidade do que o outro está falando por meio da ironia forçada, quanto mais forçada a ironia, mais ela funciona. Porque ela não é o humor verdadeiro. Ela é uma coisa calculada para humilhar a pessoa e para humilhar e intimidar. Não é isso? Bom, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com pergunta, tá? Vamos lá. Aqui. Kevin Barcarol pergunta, eu sou de loco, eu ato de conversar e questionar a si mesmo, definido por Santo Agostinho uma das melhores formas de buscar a verdade, professor? Sim. De fato é. Mas, em primeiro lugar, você tem que começar aprender a declarar para você mesmo o que você realmente pensa sobre alguma coisa. Geralmente as pessoas não fazem isso. Quando elas vão dizer o que estão pensando, elas já querem melhorar o negócio. Quer dizer, em vez de dizer para si mesmo o que pensam, elas estão embelezando o seu pensamento para apresentá-lo a um outro. Assim não vai. Então, faça para você perguntas sobre algum assunto que você desconhece completamente e diga o que você realmente pensa a respeito. Não importa que seja uma estupidez total. Declarar o que você pensa. Assim que você vai se conhecer. Não é isso? Então, vamos lá. Gustavo Lima Pereira Santos. Vale a pena lutar o padre Pio como diretor espiritual? O que tem a ganhar com essa decisão? Você tem a ganhar tudo. Você tem que se colocar sobre o guiamento do padre Pio de qualquer jeito. Peça a ele. Peça diretamente a ele. Que ele te guie. Ele vai guiar. Eu tenho a menor dúvida. Agora aqui. Mateus Serra Trindade. Por que dentro do catolicismo seria verdadeiro? É a coisa mais simples do mundo. O catolicismo é a única religião que averigua cientificamente as suas próprias afirmações, sobretudo os milagres. você conhece alguma religião que faz isto? Nenhuma faz. Então, você vê, sei lá, cinco mil alegações de milagre escapam duas ou três, porque a igreja os verificou. Se você vai somar essas duas ou três ao longo do tempo, são milhares e milhares e milhares comprovados. Então, é assim, é um critério científico. Não tem mais o que dizer a esse respeito. Quer dizer, eu simplesmente não aceito a discussão sobre isso. As religiões não são comparáveis. Elas podem ter vários efeitos espirituais muito bons, muito benéficos, muito ilustrativos, mas, se o problema não é você elevar o seu nível espiritual, o problema é você alcançar a salvação na sua alma, é você ir para o céu em vez do inferno, quer dizer, você ter um efeito real depois da sua morte, ah, bom, então aí você vai para a igreja católica. Está entendendo? Porque não quer dizer que você não alcança resultados espirituais espetaculares através do budismo, do sufismo, alcança. Viver pessoa altamente consciente de muita coisa, mas, depois você vai para o céu ou para o inferno, e fala, não sei, meu filho, se o seu problema é este, então você vai para a igreja católica, porque a igreja católica foi feita, não é para levar você espiritualmente, é para levar você para o céu. ela existe para isso. Qual outra existe para esse fim? Se você pegar, ah, mas se as igrejas evangélicas, o que eu saiba existem 40 mil, qual delas você vai? não dá. No fim, você vai entrar numa qualquer, e elas divergem entre si, discordam, então isso aí é um problema. Quer dizer, o protestantismo não se manteve como uma religião unificada, ele se fragmentou. e o ortodoxo. O ortodoxo. Olha, o ortodoxo tem o seguinte, os ritos do ortodoxo são aceitos pela católica como válidos, e vice-versa. Então, a separação entre elas não é uma coisa tão séria quanto o protestantismo. além disso, a preocupação da ortodoxa é a mesma do católico, quer levar você para o céu. Se leva, não conheço suficientemente a ortodoxa para dizer se isto funciona. Eu andei lendo os livros da filocalia, os relatos do peregrino russo, essa coisa toda. A mim, me parece que tem um valor espiritual muito grande. mas eu não sou capaz de colocar as duas na mesa e dizer, não, peraí, qual que efetivamente cumpre a sua promessa? Eu não tenho capacidade para isso. Agora, está cheio de pessoas que tem. É o Carlos Nogueira. Resolve isso aí com o pé nas costas. Olha, gente, outro dia escrevi uma mensagenzinha no YouTube que não deu para explicar melhor, mas eu vou tentar explicar agora. é o seguinte, o grosso da doutrina católica, que é o que está nos livros dos grandes escolásticos e também nos de Santo Agostinho, que é anterior escolástica, apareceu numa ideia em que a concepção do mundo era completamente diferente da atual. O mundo era visto como uma série de círculos concêntricos que começavam no interior da Terra e iam subindo, 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 até chegar ao torno divino, passando pelas várias esferas planetárias, depois tinha as esferas dos anjos, etc., até chegar lá. Então, você tinha um cosmos ordenado que começava embaixo e culminava em cima. hoje em dia, nós vivemos num pontinho solto no meio de bilhões de outros planetinhas e astros de vários tipos, está certo? Sem nenhuma ordem ou forma. Você acha que é a mesma coisa você praticar o catolicismo numa dessas situações ou na outra? você acha que o catolicismo pode se adaptar perfeitamente a esta nova concepção do mundo? Não pode. O abismo é imensurável. Quer dizer, ou existe algo de errado em toda a ciência moderna no momento em que ela se afastou da cristandade, ou então a cristandade está lascada. Eu gosto muito dos livros do professor Wolfgang Schmitt porque é o sujeito que está tentando resolver isso aí. É o único que está tentando resolver isso aí seriamente. E ele entende que toda a concepção científica moderna tem um vício de base que surge com o negócio do Descartes, das qualidades primárias e secundárias, que ele chama bifurcação. E onde só os fatos mensuráveis são realidades objetivas, o resto é visto tudo como se fossem impressões subjetivas do ser humano. Mas pensa bem, o que é mensurar? O que é medir? É comparar uma coisa com outra. É isso. E outro dia até eu coloquei na minha parna um vídeo do matemático Ledo Vaccaro em que ele diz olha, não existe medida exata. Medida é inexatidão. Por definição. quando eu digo isso o pessoal não leva a sério. Mas agora apareceu um matemático confessando isso. Quem sabe o pessoal entenda que era disso que eu estava falando. Toda medição é comparação de coisas heterogêneas. Quando você diz que uma coisa mede tanto, você está comparando um objeto do mundo tridimensional com uma unidade abstrata que você chama de régua. por exemplo o raio da terra é tanto não é tanto peraí, peraí, peraí. O que que o raio da terra é que a terra como planeta que está no espaço tem a ver com uma unidade de medida inventada pelo ser humano. Não tem nada a ver. Você está comparando por exemplo com um metro poder comparar com um polegado comparar com pés qualquer outra coisa. Então toda medida é comparação de coisas heterogêneas. e por isso mesmo sempre existe uma margem de inexatidão nelas. E essa margem de inexatidão é causada pelo que? O que que é mensuração? Mensuração vem de mente humana. Mente. Então onde se dão as medidas? Na mente humana. Como é que aquilo que acontece na mente humana pode ser o único fato físico observável e o resto que você sente com o seu próprio corpo ser totalmente subjetivo? Como é possível uma estupidez dessa? se o sujeito me dá uma martelada no dedo a dor que eu sinto é totalmente subjetiva não aconteceu nada. Mas a comparação que eu mentalmente faço entre uma coisa e outra coisa que não tem nada a ver com ela é uma realidade física observável. Não é possível estar trocado. Esse erro se incorporou de tal modo na mente moderna que hoje em dia as entidades matemáticas são consideradas mais reais do que tudo que existe. Todo mundo cai nessa. É claro que o matemático experimentado sabe que não é nada disso. Todo matemático sabe que as coisas não são assim. O professor Foucault também sabe. Mas o pessoal do ginásio não sabe. E o pessoal que vai para a faculdade de engenharia também não sabe. Então quando a gente vê esse debate sobre o seu formato da terra eu não sei quem tem razão se são terraplanistas ou globalistas mas eu sei que se existe o debate é porque ninguém sabe direito a resposta ou estou errado. Se existisse uma resposta auto-evidente e inegável não haveria debate nenhum. Existe algum debate sobre se 2 mais 2 dá realmente 4? Existe algum debate sobre se o urso é um mamífero de fato? O mamífero é uma ave? não tem, né? Então essas coisas são matéria de certezas intuitivas diretas. Está certo? Mas muita coisa que o pessoal nos vende como certeza científica é pura conjetura. Para mim a expressão mais escandalosa e mais obscena que existe é consenso científico. eu digo se é consenso não é científico porra consenso é número de votos tantos votaram assim tantos votaram de outro jeito a maioria ganha. Quer dizer o voto da maioria é uma certeza científica agora? Esse é um critério puramente retórico. Quer dizer aquilo que é uma verdade científica não deveria ser jamais consensual. Em toda ciência existe uma parte que é certeza objetiva certeza intuitiva direta uma parte que é certeza provada outra parte que é certeza provável talvez que é maior parte é probabilidade pura e simples existe uma parte enorme que é retórica e poética meu Deus do céu. Agora aonde se forma a mentalidade dos futuros cientistas se forma na ficção científica. o sujeito lê aquilo e acredita que um dia ele vai poder fazer aquelas coisas e começa a sonhar com a sua própria grandeza e depois vir agora eu sou um cientista. É claro que as pessoas assim são pessoas imaturas que não vão amadurecer nunca. eu sempre tive horror de ficção científica horror porque eu acho que a leitura é imbecil mesmo só se for tem ficção científica que é gozação isso eu aceito. O que é uma coisa? De uma ligação certeza e verdade não é uma ligação? Claro, claro. Não é uma certeza científica científica? Não, se é só existe certeza intuitiva que é uma verdade que é percebida imediatamente sem possibilidade de contestação. O certeza não tem uma notação de verdade mesmo? Como é? Certeza seria um sinônimo com verdade? Não, na minha terminologia é. Quer dizer, eu uso estou usando a coisa no sentido aristotélico que ele vai pegar assim existe um raciocínio que leva uma certeza quer dizer uma demonstração não a ciência usa o raciocínio demonstrativo mas nem sempre ela pode usar por quê? Porque ela tem a margem de erro ela tem as medidas inexatas então o máximo que ela obtém é uma probabilidade se você pegar toda a física quântica o que é? Toda a física de probabilidade agora a matemática que ela usa é exata claro a matemática é exata mas as medidas não são exatas nem podem ser é uma abstração da realidade é uma abstração da realidade então você imagina uma correção como é que se fantasiosa isso é o máximo que você consegue chegar na maior parte dos assuntos agora é horrível você pegar o cidadão moderno que acredita que está na mão dos melhores técnicos e cientistas do mundo e você dizendo ora tudo incerto você pode morrer daqui a pouco sabe aquela expressão que o pessoal usa de gozação gozação sinistra no Brasil piada macabra morreu na mão da melhor equipe da América Latina isto é o máximo que você pode obter eu estava na mão de uma equipe excelente e São Paulo nunca me esqueci de que eu poderia morrer de um momento para o outro e que eu não ia acusá-los não ia poder acusá-los de nada evidentemente pode haver um engano um erro não proposital evidentemente agora o fato é que na antiga concepção na antiga cosmologia a imagem que eles tinham do mundo correspondia a ideia de uma ordem do mundo a atual não tem ordem do mundo nenhuma ela é apenas vamos dizer a imagem de um caos agora nesse caos as pessoas procuram criar imagens de ordem por exemplo a teoria da evolução é uma imagem de ordem é uma ficção evidentemente é uma coisa que ninguém sabe por exemplo se você pega ah mas nós temos os fósseis ele diz sim sim você tem um fóssil que foi coletado no paraguaio outro que foi coletado na índia outro que foi coletado no polo norte você data eles mais ou menos e cria uma escala e diz ah foi assim primeiro veio eles são da mesma família tudo na teoria da evolução é assim absolutamente tudo nunca se achou assim aqui no mesmo terreno nós achamos uma escala de tempo e vai mostrando a evolução de uma espécie isso nunca aconteceu nem vai acontecer probabilidade aliás no caso da teoria da evolução não chega nem a ser probabilidade é possibilidade a teoria da evolução é pura poética pode ser assim como diz o Darwin pode não é totalmente impossível mas pode ser assim mas não há motivo para acreditar mais nisso do que em outra coisa essas medições que eles fazem tal coisa aconteceu há 280 milhões de anos você está brincando comigo rapaz se toda medição é inexata você imagina essas medições de escala de tempo alucinação total dá um trabalho miserável para fazer essas medições e daí o cara que fez tem aquele trabalho que quer ser respeitado e se você não aceita ele acha que é um desrespeito para a autoridade científica dele agora se você pegar por exemplo os casos de fraude científica que aconteceu nos últimos 50 anos é uma grandeza não é isso? estamos passando por um né estamos passando por um claro o diretor da Lancet que é a melhor revista médica do mundo diz assim 50% dos trabalhos médicos são fraude quais trabalhos médicos publicados na Lancet ele está confessando antigamente não era assim quer dizer saiu na Lancet foi Deus que falou eu sei porque eu fui editor da revista médica você tinha dúvida você ia na Lancet agora não adianta ir mais agora eu acho que a pessoa que quer adquirir maturidade intelectual ela tem que aprender a viver num mundo de incertezas viver num mundo do não sei a maior parte das perguntas a resposta é não sei qual é o problema? não sei não sei porque o mundo depende de você resolver essas questões se você não resolver essas questões o mundo vai acabar a humanidade vai morrer se você não descobrir solução para todas essas coisas não com você ou sem você o mundo vai continuar do mesmo jeito quer dizer um pouquinho de humildade não faz mal a ninguém eu sou só mais um que está investigando certas coisas eu tenho talvez mais dúvidas de qualquer um dos outros isso não tem problema nenhum porque sempre foi assim e nós continuamos nesse mesmo estado lembra o negócio do Aristóteles que deu um livro chamado Perguntas ou Questões que são duas mil perguntas que ele não sabia a resposta se Aristóteles podia ignorar a resposta das duas mil perguntas por que você não pode ignorar de vinte mil qual é o problema? agora se a pessoa quer ter essa sensação de certeza esse sentimento de certeza já não vai evoluir intelectualmente nunca porque vai ferir o primeiro mandamento do estudante que é o do Hugo São Vítor a humildade é necessária ao estudante se ele não tem nem a sua humildade de declarar que não sabe aquilo que ele não sabe aonde que ele espera chegar? pode se tornar um cara importante pode até ganhar o prêmio Nobel mas vai ser um vigarista do mesmo jeito não é isso? eu estava falando dando reagida não reagida ganhou o prêmio Nobel não ganhou? era um pedófilo pedófilo que descrevia os seus atos de pedofilia naquela época o pessoal não se espantava muito com isso porque era mais raro e assim por diante por exemplo o pessoal não acompanha discussões científicas eu tenho um livro aqui que é uma coletânea de objeções ao Einstein é apenas um mostruário 200 físicos que apresentaram objeções sérias da teoria do Einstein alguém sabe a solução de todas as dificuldades que eles levantaram? esse pessoal que vive aí falando de Einstein ele sabe eu confesso que eu não sei eu só de ler aquilo eu já fico aterrorizado eu não sei a resposta o Einstein também não sabia e esse pessoal também não sabe até hoje ou seja é um problema maior do que essas duas ou três últimas gerações souberam resolver então você pode dizer que a teoria da relatividade é uma certeza científica não pode dizer você pode dizer que é uma alta probabilidade científica assim como a teoria quântica também o doutor Wolfgang muito acredita que a teoria quântica já acabou que é a época da teoria quântica que já foi embora nós vamos ter uma outra coisa eu não sei também será que eu sou capaz de julgar essas investigações do professor Smith? claro que não eu posso admirá-las apenas então vocês entendem o que eu quero fazer com vocês? eu quero tornar vocês habilitados a investigação e a criação intelectual em qualquer ramo do conhecimento isso é o que eu quero isso eu estou conseguindo por por esse tema que eu estou investigando aqui como é que você adapta a religião à nova cosmovisão científica eu acho que não dá para adaptar porque na nova cosmovisão científica não existe espaço para o problema do sentido do conjunto isso não é um problema científico a ciência ignora isso e não quer saber e acha que você pensar no sentido da coisa é mero diletantismo pronto então acabou a religião e se a ciência nada tem a dizer sobre o sentido do conjunto que ela estuda então nós só podemos opinar a respeito por meio do que? o negócio que você chama de fé fé no sentido não no sentido católico mas no sentido kantiano que é uma preferência subjetiva que você tem quando eu falo que o Kant é um dos grandes culpados pelo estado do mundo as pessoas ficam ah não o Kant era bonzinho o malvado era Karl Marx e agora Karl Marx coitado era até inocente pelo que o Kant fez ele não compreendeu a imensidão da desgraça kantiana então agora mesmo eu estou lendo um livro que eu recomendo muito para vocês esse aqui Wolfgang Martinkevich Salão Deutschland é sobre a vida intelectual na Alemanha nas décadas que precederam o advento do nazismo então assim praticamente todos os grandes intelectuais alemães dessa época praticamente todos eram antissemitas todos não tem um que não fosse até os caras que eram judeus eram um pouco antissemitas eu nunca soube disso fiquei sabendo agora porque esse cara aqui ele pegou os salões literários da época via todo mundo que frequentava e estudava a vida de cada um aí você descobre o que está se passando e o livro mais influente dessa época foi esse aqui o cara era um inglês mas era um nacionalista alemão Houston Stuart Chamberlain os fundamentos do século XIX foi o livro talvez mais influente dessa época influenciou inclusive bastante o Hitler e seus seus ajudantes qual era a base filosófica do Chamberlain Kant e ele e o imperador o Kaiser estavam entusiasmados com a criação de uma cultura germânica naturalmente ia ser baseado no Kant que vai nos livrar de Roma e Jerusalém ou seja vai nos livrar da igreja católica e dos judeus tudo isso aí começa com o Kant e você acha que ele era bonzinho inocente o Kant era muito esperto ele era muito capaz de camuflar as suas verdadeiras intenções mas ele também queria se livrar de Roma e Jerusalém depois que aparece vocês devem ter começado a pensar nisso antes porque se todo mundo é antissemita dia menos dia vai acontecer algum negócio pelo menos tinha que ter a prudência o negócio aqui está perigoso os judeus tem tudo saído correndo vai todo mundo para Nova York não fica aí dando sopa mas o judeu tinha dinheiro no bolso não vai acontecer nada para nós sei em São Paulo tinha um amigo judeu que o pai dele era alemão e disse se o Hitler ganhar a eleição eu vou embora daqui em 33 ele foi embora correndo todo mundo achou que ele era louco a família inteira morreu no campo de concentração só sobrou ele que estava no Brasil que o pai dele por quê? chorrendo de longo prazo que o pai dele o pai dele que o pai dele que ele foi embora que o pai dele por quê? que ele foi embora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto